Música 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 Viva meu Deus Amaralá, viva meu bebe E ele é meu mestre, mamara E ele é meu mestre, mamara E ele é meu mestre, mamara Olha lá, galo cantou E ele é meu mestre, mamara E ele é meu mestre, mamara E ele é meu mestre, mamara Dormindo eu tô sonhando Tô falando mal de mim E eu tô dormindo, eu tô sonhando Tô falando mal de mim Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sonhando Tô falando mal de mim Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Amém. O amor. Você se esqueceu. Você não vai ficar em trabalho. Não vai ficar em soldados. Não vai ficar em soldados. Vamos lá. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai ficar a floresta, né? E aí 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 E aí